Luiz, o poderoso chefão Esse coração não consegue se conter ao ouvir sua voz Pobre coração, sempre escravo da ternura Quem quer a ser um peixe para em teu lípido aquário mergulhar Fazer borbulha de amor pra te encantar Passar a noite em claro dentro de ti Um peixe para enfeitar, decorar sua cintura Fazer silhuetas de amor à luz da lua Saciar essa loucura dentro de ti Luiz, o poderoso chefão Canta coração, que esta alma necessita de noção Sonha coração, não te enche a se amargura Esse coração não consegue se conter ao ouvir sua voz Pobre coração, sempre escravo da ternura Quem quer a ser um peixe para em teu lípido aquário mergulhar Fazer borbulha de amor pra te encantar Passar a noite em claro dentro de ti Um peixe para enfeitar, decorar sua cintura Fazer silhuetas de amor à luz da lua Passar, passear essa loucura dentro de ti Uma noite para os milhos até o fim Cara a cara, beijo a beijo Quem me fez Para sempre dentro de ti Luiz, o poderoso chefão